Foi bastante interessante, foi uma experiência, tem sido uma experiência bastante enriquecedora, assim, uma novidade, né, completamente nova para mim trabalhar com telemedicina e descobrir, assim, entender as queixas dos pacientes num formato completamente diferente daquilo que a gente está mais habituado. Mas nós sempre mantivemos uma preocupação com as trocas entre os colegas e com adotar os processos mais seguros possíveis nesse processo de atendimento. Foi uma experiência bastante interessante e que nos trouxe bastante segurança também de saber que a gente estava fazendo, sempre esteve fazendo no formato mais adequado possível para fornecer uma, né, para dar uma assistência adequada para os pacientes, num formato seguro para eles de se manterem na sua casa e seguro para nós profissionais também, né, de estarmos em atendimento sem estarmos em linha de frente da exposição. Foi bastante interessante. Obrigado. Obrigado.